Mundo Bita Acorda, é manhã E o sol já vem, ele vem lá Iluminando o que tiver pra iluminar E clareando o que tiver pra clarear Venha para o lado de cá, preguiça Vire para o lado de lá, vamos despertar Acorda, é manhã E o sol já vem, ele vem lá Iluminando o que tiver pra iluminar E clareando o que tiver pra clarear Abra seus olhinhos pra ver amanhecer Nosso astro rei vai nascer Pra nos aquecer Acorda, é manhã E o sol já vem, ele vem lá Iluminando o que tiver pra iluminar E clareando o que tiver pra clarear Venha para o lado de cá, preguiça Vire para o lado de cá, preguiça Vire para o lado de cá, preguiça Vamos despertar Acorda, é manhã E o sol já vem, ele vem lá O sol já vem, ele vem lá Só já vem, ele vem lá Hora do banho, não ache estranho Qualquer pessoa de qualquer tamanho Sabe que tem que limpar o seu corpo Seu moço não fuja de mim Para o calor escaldante Um banho refrescante é o que há de melhor Quando passar o shampoo Esfregue pra chuchu Pra desfazer o nó Ó só Hora do banho, não ache estranho Qualquer pessoa de qualquer tamanho Sabe que se limpar não é problema Pequena não fuja de mim Lava, lava, lava E depois que o banho acabar Se enxugar e pentear Se perfumar e se trocar Se tá no ar, que cheirinho bom Bom, bom Hora do banho, não ache estranho Qualquer pessoa de qualquer tamanho Sabe que tem que limpar o seu corpo O seu moço não fuja de mim Água da minha banheira Carregue a sujeira Me faça o favor Passe por dentro do umbigo De trás do ouvido E na sola do pé Pois é Hora do banho Não ache estranho Qualquer pessoa de qualquer tamanho Sabe que se limpar não é problema Pequena não fuja de mim Lava, lava, lava E depois que o banho acabar Se enxugar e pentear Se perfumar e se trocar Se tá no ar, que cheirinho bom Bom, bom Troca a roupa pra ficar bem bonitinho Se ajeite, se ajeite direitinho Todo dia, um dia, todo um beirinho A gente troca de roupa Pra ficar arrumadinho Para dormir na cama Lista o seu pijama Um vestido no armário Para o aniversário Tem biquíni de caia Enxinando e sandália Saia, calça, bermuda Se não combinou, muda Camisa, camiseta, camisola Tem roupa de todo tipo Roupa para toda hora Camisa, camiseta, camisola Tem roupa de todo tipo Roupa para toda hora Troca, troca a roupa Troca, troca a roupa agora Mas não enrola a calça, meia Bota a sua bota E veste a blusa, muda as cores Desse seu sapato Se fizer frio É melhor botar o seu casaco Sem embaraço A gente troca a roupa todo dia O dia inteiro tem a roupa De ficar em casa De ir pra escola Tira e bota Tira e bota Tira e bota Tira Veste de novo A gente muda Roupa o tempo todo Troca a roupa Pra ficar bem bonitinho Se ajeite Se ajeite direitinho Todo dia O dia Todo inteiro A gente troca de roupa Pra ficar arrumadinho Para dormir na cama Está o seu pijama O vestido no armário Para o aniversário Tem biquíni de caia Tem chinelo e sandália Saia, calça, bermuda Se não combinou, muda Camisa, camiseta, camisola Tem roupa de todo tipo Roupa para toda hora Camisa, camiseta, camisola Tem roupa de todo tipo Roupa para toda hora Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar A hora da escola Botar toda alegria Que couber No bolso da mochila Rever os meus amigos E brincar E dançar E cantar Livros divertidos Historinhas Vão me contar Um belo castelo De massinha Eu vou montar Minha professora Ai, a minha professora É tão especial Me ensina tudo O que o universo Tem pra mostrar Cores, números O alfabeto Vou explorar Saber conviver Compartilhar E receber Todo esse amor Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar De chegar A hora da escola Botar toda alegria Que couber No bolso da mochila De chegar Rever os meus amigos E brincar E dançar E cantar Livros divertidos Historinhas Vão me contar Um belo castelo De massinha Eu vou montar Minha professora Ai, a minha professora É tão especial Me ensina tudo O que o universo Tem pra mostrar Cores, números O alfabeto Vou explorar Saber conviver Compartilhar E receber Todo esse amor Eu já não vejo a hora De chegar A hora da escola Ai, que vontade De fazer xixi agora Eu bebo água, leite, suco de acerola Ai, que vontade Que não passa e não tem hora Mas se resolve Botando tudo pra fora O xixi sai bem quentinho Expresso e direto pro piniquinho Pois eu não uso mais fralda Xixi Cocô Está na hora do banheiro Cocô Xixi Me dá licença Que eu vou ali Se limpe Se limpe todo direitinho Organizado Cheirosinho Deixo tudo bem sequinho E lembre da disca H Oh, yeah Se limpe todo direitinho Organizado Cheirosinho Deixo tudo bem sequinho E lembre da disca H Oh, yeah Ai, que vontade De fazer cocô agora Eu como um prato de papinha sem demora Ai, que vontade Que não passa e não tem hora Mas se resolve Botando tudo pra fora O cocô sai rapidinho Expresso e direto pro piniquinho Pois eu não uso mais fralda Xixi Cocô Está na hora do banheiro Cocô Xixi Me dá licença Que eu vou ali Se limpe todo direitinho Organizado Cheirosinho Deixo tudo bem sequinho E lembre da disca H Oh, yeah Se limpe todo direitinho Organizado Cheirosinho Deixo tudo bem sequinho E lembre da disca H Oh, yeah Um com mais um são dois É feijão com arroz Tá na hora de papar Gosto de macarrão Fome de leão Quando chega o jantar Três com mais três são seis Quero pão francês Leite para acompanhar Cenoura e chuchu Suco de caju Doce de maracujá Melancia Sem caroço Sem caroço Mamãe Silva Meu almoço Na derraba Berinjela O que tem nessa panela? E quem comer tudinho não entende Vai crescer que nem gigante Quatro mais quatro Noito Quero biscoito Quero biscoito E bolo de fubá Sabor de picolé Cheiro de café De manhã Quando acordar Cinco mais cinco Dez doces Doces e pastéis Que vontade De lanchar Fruta de estação Peixe com limão Mel de abelha Pra doçar Melancia Sem caroço Mamãe Silva Meu almoço Na derraba Berinjela O que tem nessa panela? E quem comer tudinho não entende Vai crescer que nem gigante Um com mais um são dois É feijão com arroz Tá na hora de papar Gosto de macarrão Fome de leão Quando chega o jantar Três com mais três são seis Quero pão francês Leite para acompanhar Cenoura e chuchu Suco de caju Doce de maracujá Melancia Sem caroço Mamãe Silva Meu almoço Na derraba Berinjela O que tem nessa panela? E quem comer tudinho não entende Vai crescer que nem gigante Quatro mais quatro Oito Quero biscoito E bolo de fubá Sabor de picolé Cheiro de café De manhã quando acordar Cinco mais cinco Dez doces e pastéis Que vontade de lanchar Fruta de estação Peixe com limão Peixe com limão Mel de abelha Pra doçar Melancia Sem caroço Mamãe Silva Meu almoço Da derraba Berinjela O que tem nessa panela? O que tem que comer tudinho não entende Vai crescer que nem gigante Chique, chique, chique Para lá e para cá Da escova quando escova o nosso dente Toda vez que a gente se alimentar É preciso fazer isso novamente Escove bem na frente Para sorrir contente Diga pra todo mundo Limpe bem lá no fundo Como é bom ouvir o barulhinho Chique, chique, chique Para lá e para cá Da escova quando escova o nosso dente Toda vez que a gente se alimentar É preciso fazer isso novamente Esfregue embaixo Em cima Que coisa cristalina Não fique aquenhado Limpe por todo lado Como é bom ouvir o barulhinho Água balançando na bochecha Vai limpando minha boca Passeando pela língua Olha só que coisa louca Chega a dar um arrepio Refrescante de montão Toda essa sujeira escondidinha Vai saindo de repente Tá ficando bonitinho Reluzente o meu dente Que beijinho geladinho Com sabor de hortelã Chique, chique, chique Para lá e para cá Da escova quando escova o nosso dente Toda vez que a gente se alimentar É preciso fazer isso novamente Escove bem na frente Para sorrir contente Diga pra todo mundo Limpe bem lá no fundo Como é bom ouvir o barulhinho Chique, chique, chique Para lá e para cá Da escova quando escova o nosso dente Toda vez que a gente se alimentar É preciso fazer isso novamente Esfregue embaixo, em cima Que coisa cristalina Não fique aquel Não fique aquel Limpe por todo lado Como é bom ouvir o barulhinho Chique, chique, chique Para lá e para cá Da escova quando escova o nosso dente Toda vez que a gente se alimentar É preciso fazer isso novamente Chique, chique, chique Para lá e para cá Da escova quando escova o nosso dente Toda vez que a gente se alimentar É preciso fazer isso novamente Chegou a hora de passear Tchurapap Tá todo mundo a fim de sair Tchurapap Vamos aproveitar que tá sol E vamos juntos nos divertir Do lado de fora Um mundo pra explorar Novos amigos cantam contigo Pé no chão Pé no chão e livre o coração Che, che, che Chegou a hora de passear Tchurapap Tá todo mundo a fim de sair Tchurapap Vamos aproveitar que tá sol E vamos juntos nos divertir Pelo parque caminhar O jardim aproveitar Não se distraia Vamos à praia Tchurapap 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 Para a rua Para a rua atravessar De mãos dadas Sem soltar Soltar Cheios de graça Até a praça Leves feito bolhas de sabão Che, che, che Chegou a hora de passear Tchurapap Tá todo mundo a fim de sair Tchurapap Vamos aproveitar que tá sol Tchurapap E vamos juntos nos divertir E vamos juntos nos divertir E vamos juntos nos divertir Um dia um rastro de poesia Passou na janela, bateu e chamou Corri por entre a melodia Vi um livro aberto que me abraçou Palavra Tradução da natureza Ensina Toda forma de beleza A luz Que sai desse papel com cheiro de manhã A cor Pulando no frescor da folha de hortelã É a esperança O livro Amor da criança Passeio página por página Numa sentença que me encantou Juntando tantas letras soltas Uma bela história o livro me contou Palavra Palavra Tradução da natureza Ensina Toda forma de beleza A luz A luz Que sai desse papel com cheiro de manhã A cor Pulando no frescor da folha de hortelã É a esperança É a esperança O livro Amor da criança É a esperança O livro Amor da criança 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 Menininho, filhotinho Sonha, sonha com os anjinhos Eu nunca te deixarei sozinho A gente conta carneirinhos O sono abraça com carinho Se esparra-me aqui no meu colo Se a bolete que eu te enrolo Dorme, dorme seu soninho Meu pequenininho, filhotinho Sonha, sonha com os anjinhos Eu nunca te deixarei sozinho Boa noite até amanhã 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 Mr. Plot